A 19ª sessão da Casa de Leis de São Caetano contou com poucos itens na ordem do dia. As atenções ficaram por conta da votação das contas do ex-prefeito Auríquio Júnior, que deveriam ser apreciadas nesta sessão, conforme nos assegurou o presidente da Casa, Paulo Botura, em entrevista na semana passada. O presidente da Casa, no fim da sessão, saiu rapidamente. A nossa reportagem ouviu, então, o vereador Sidão da Padaria, que deu a sua versão do porquê do adiamento da votação das contas do ex-prefeito. Bom, como houve uma falha de comunicação, ou talvez pelo cancelamento do presidente em cima da hora, semana passada, o pessoal veio preparado, achando que ia ter. Dessa vez, houve um pouco mais de tempo hábito, talvez a presidência conseguiu pôr na mídia que não iria ter essa semana. Então, por isso, talvez o plenário é um pouco mais calmo. Quanto aos vereadores, ainda existe aquela situação de alguns vereadores que estão analisando algumas coisas. Eu já tenho o meu voto definido, já está publicado na mídia, já foi colocado em jornal, já fiz isso daí no meu face. O senhor vota contra as contas? Contra as contas do governo Auríquio. Nós conversamos com o presidente Paulo Botura e ele nos assegurou que a votação seria nessa sessão. E agora já há uma projeção de se votar depois do recesso, porque o mês que vem é o recesso. Por que aconteceu esse desvio? Olha, sem querer defender a administração do Paulo Botura, mas falando como um ex-presidente, o fato que hoje vem acontecendo nessa casa, nos últimos 20, 25 anos, é inédito. Uma conta rejeitada pelo Tribunal de Contas. Então, o que acontece? A Câmara não tinha um dispositivo praticamente claro e limpo dentro do regimento interno que daria a definição de como poderia ser feito. Mas, em conversa com o departamento jurídico, o legislativo, e segundo informações do próprio pessoal do corpo jurídico, foi dado comunicados ao prefeito Auríquio para que ele pudesse se defender. Então, foi comunicado via AR pela casa dele e via cartório, e também não foi localizado. E me parece que agora, nesse final de semana, a presidência tomou uma postura de comunicá-lo via mídia impressa local. E nisso sabemos que a lei manda dar 15 dias de prazo para que a pessoa que está sendo solicitada se pronuncie. Então, devido ao prazo regimental, que eu apoio a decisão da mesa, para que amanhã não tenha um embate jurídico dizendo que o prefeito foi lesado o seu direito de se retratar, de se defender, de pedir até a tribuna para poder se justificar. Porque aqui, nós estamos julgando a pessoa do doutor Auríquio, nada contra a pessoa dele, nada contra, o problema é o parecer do tribunal, que querendo ou não querendo, infelizmente ou felizmente, é uma coisa que é prevista na Constituição, e que só nós, vereadores, podemos tomar uma decisão, favorável ou contra. Vai da análise de cada um. Uns dizem que é um julgamento político, e outros dizem que é um julgamento técnico. Como eu não sou técnico para até contrariar esse órgão, mesmo vou ser consciente e apoiar a decisão do tribunal. Os vereadores Sidão do Sindicato e Eder Xavier também se manifestaram a respeito do assunto. Nós estamos num julgamento político, e não há nenhuma regra política que proíba os vereadores de se pronunciar a respeito de como irão conduzir. E aí estão totalmente, com muita tranquilidade, todos os vereadores, os oito vereadores chamados G8. Por quê? Porque o princípio da publicidade já foi materializado pelo Tribunal de Contas quando colocou nas redes de internet, para todos conhecerem. Ora, se o vereador é fiscal do povo, ele deve estar à frente dos pequenos detalhes, dos detalhes burocráticos, e ter acesso ao tribunal. Então, primeiro, o Tribunal de Contas colocou na internet, os vereadores deveriam ter ciência do que o Tribunal está falando, acompanhar diariamente o Tribunal de Contas, a respeito das contas de 2012 do Sr. José Aurico, que é algo tão importante que regerou uma dívida de quase 300 milhões para São Caetano do Sul. Primeiro lugar. Segundo lugar, o Tribunal de Contas enviou isto, todo o parecer, no sentido que nesta Casa não deve aprovar os vereadores de São Caetano do Sul, a Câmara não deve aprovar as contas do Sr. José Aurico. Esse trabalho do Tribunal, onde atuaram os auditores, os conselheiros, o pleno do Tribunal, tudo. Onde ele exerceu o oríquio, o contraditório, a ampla defesa com vários advogados, e no fim, ele criou uma situação que ele mesmo se roscou na situação por ter feito a dívida que fez. O Tribunal enviou todo esse trabalho, como eu disse, que é muito, muito documento, para a Câmara dos Vereadores, através do Sr. Presidente. O Presidente pegou o relatório e mandou para todos os vereadores. Os vereadores tomaram ciência disso. Havia uma promessa política de que ele seria votado ainda nesse semestre. Manobras houveram, por algum motivo, e não estava sendo votado. Então, os vereadores, em função disso, pronunciaram o seu voto, o voto que irão materializar aqui na Câmara. Não vejo nenhuma ilegalidade, nenhum problema, a não ser no mundo político, onde se procura todo tipo de situação para criar dificuldade e defender o indefensável, e principalmente para confundir a opinião pública ou eleitor de São Caetano do Sul. A maioria dos vereadores, ou a grande maioria desses vereadores, são todos que eu chamo de jurássico, que conviveram, não cumpriram o papel constitucional para verificar as contas do Sr. José Aurico Júlio. Porque o Tribunal de Contas, toda vez que reprova um contrato, não é julgamento anual, manda para esta casa que cada contrato, milhares de contratos, quase 700 milhões de reais de contratos, foram julgados e julgados durante oito anos de governo do Sr. José Aurico. Nenhum vereador do passado tomou a frente para discutir os problemas. Podia ter parado o Sr. José Aurico depois de cinco, cinco comunicados do Tribunal de Contas, dizendo que não pode continuar fazendo o que você está fazendo com as contas em São Caetano do Sul, cujas contas, no final, o próprio tribunal disse que é impagável a curto prazo. Eu não defini ainda, estou analisando com muita responsabilidade a questão dessa votação, mas nós temos certeza absoluta que na hora H, na hora necessária, na hora da votação, vocês terão conhecimento do voto. Eu não sou homem de fugir das responsabilidades e tenho certeza absoluta que eu darei o voto com bastante responsabilidade daquilo que representa a par cidade de São Caetano do Sul. Caminha-se pela manutenção do parecer do Tribunal de Contas do Estado, até porque já houve a sinalização. Então serão rejeitadas? É, oito vereadores que já se posicionaram contrário à posição da Comissão de Finanças, favorável à manutenção do relatório do TCE, e mais um vereador também que já se manifestou contrário em decorrência do próprio partido ter falado para que ele votasse, tirado um posicionamento contrário. Então eu acredito que haverá muita água para rolar debaixo da ponte ainda. Qual o parecer que tem que ser julgado? Por manobra tem que ser julgado o parecer da comissão onde o senhor Parra, o Flávio Risto, o doutor Serafim, votaram em desacordo com o Tribunal de Contas. É isso que tem que ser votado? Não. A Constituição Federal diz que tem que ser votado o parecer do Tribunal de Contas. Artigo 31, parágrafo 2º. Por que investir? Qual é a manobra? Qual é o fato que faz investir contra o mandamento do Tribunal de Contas, da Constituição Federal, que manda colocar aqui em votação o parecer do Tribunal de Contas? O que está acontecendo? O que está acontecendo, senhor presidente? 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 A CIDADE NO BRASIL